A CIDADE NO BRASIL 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 Tô! Droga! Nada graciosa, mas consegui. Beleza, pra Estátua do Cap. Olá, Parque dos Heróis. Quanto tempo. Meus pais me traziam aqui toda hora quando eu era pequena. Meus pais me traziam aqui toda hora quando eu era pequena. Vou ficar aqui, ó. Viva aqui! Viva aqui! A I.M. está destruindo esse lugar para construir a clínica nova deles. Que desperdício. Ah, não dá pra agradar todo mundo, né? Todos os inumanos, todos desaparecidos. É com isso que o Abu fica preocupado. A primeira pessoa que chamaram de inumano. Uau, já faz quatro anos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quer ajuda, grandão? Capi... Quanto tempo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá de luto, por acaso? Só tô pegando um atalho, só isso, pessoal. Atalho. Vamos lá, sai daí. Legal. Gostei do isqueiro. O isqueirinho tem uma namorada. Zach, olha a mochila dela. Qual é? O que vocês têm na cabeça? Eu só quero ir pra casa, tá bom, cara? O que tá fazendo? Meu irmãozinho tava lá no dia A. Ele escreveu uma história idiota sobre o Capitão Américo. Não foi culpa do Capi. É tudo culpa deles. Ele ficou roxo e esquisito. E aí levaram ele embora. Vai com calma. Zach, chega. Agora ele tá morto. Ele tá morto. Ele tá morto. Ele tá morto. Sai fora. Ela é um deles. Não deixe ele encostar. Anda, vamos. Cara, você tá legal? Anda, vamos embora. Não encoste em mim. O que? Você é o tremivência, não é? O que eu faço com isso? Do que você tá falando? Por favor, eu só quero ir embora. Se eles me pegarem, é a minha foto que vai parar nessa parede. Tenho que ficar longe deles. Sem sinais de inumano fugitivo. Droga, eles estão por toda parte. Será que eu consigo ir pra casa? Eles sabem quem eu sou? Pegadas encontradas próximas à estátua do rumo. Investir. Entendido? Isso aí. Sua amiga precisa de ajuda. Vai. Aquela é a minha saída. Guardas demais na frente. Vai pro parque, Kamaba. Encontra o Tiny Taser. E aí, eu sou um idiota, idiota, idiota. E aí, eu sou um idiota. E aí, eu sou um idiota. DNA intuição. Tarece que havená o nosso planeta. Ela esteve aqui. Tarece, Papu. Pensa num lugar onde não vão te achar. Esgotos? Espero que eles não saibam nadar. Maneca! Lá perto dos esgotos, lá fora. Não, esse lado é muito eca. Um drogue me derrubou primeiro nos esgotos. Então vá até lá, tá bom? Já já vão me encontrar. Preparado, descida. Ah, pobre, eles estão conseguindo passar. Não, 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 não. Ah, eu não achei que ia terminar o dia empurrando lixinhas. A Yemi colocou humanos atrás de mim também. Que se telephoto! Não! E a Luz, no Vizinho! E a Luz, no Vizinho! Parece seguro. Ela não pode ser infiltrada. Mas é nossa responsabilidade. Ah, bom. Você acordou. Me desculpe. Os cintoides só seguiram os protocolos de segurança. Roubar informações privadas é um crime muito grave. Monica, deixe ela se recuperar. Aí, o que está rolando? Vocês estão me levando para onde? Para um local seguro. Me desculpe. Sei que não me pareço muito com o meu modelo holográfico. Mas funciona bem com os acionistas. Doutor Tarleton? Encarne, Elson. Por que hackeou nossos servidores? Nem vem. Não roubei nada. Então, o que estava procurando? A cura, talvez? Kamala, A IEM só pretende nos libertar do manto dos poderosos. Nós já sabemos que poder ilimitado é perigoso, é letal. O dia A foi um exemplo perfeito. Você tem sorte de estar viva. Mas podemos corrigir os erros deles com tecnologia. Você pode ter sua vida normal de volta. Ai, eu só adivinhei uma senha, tá? Eu não achei que ia rolar de entrar mesmo. Está claramente violenta. A infecção deve estar piorando. Que? Eu não queria machucar ninguém. Claro que não. Mas o que acontece quando você perder o controle de novo? O que acontecerá quando você machucar alguém que ama? Até os Avengers sofreram por serem arrogantes. E aí, você estava lá? Tipo, quando o Capia morreu? Estava lá? Sim. Por sorte, a Mônica me achou na cabine de comando. A fórmula regenerativa dela salvou minha vida. Vamos, Kamala. O que acha? Sim? A I.M. ajudar você. Eu me viro sozinha. Droga, George. Peguem a garota agora. Muito bem, Kamala. Você se assumiu como uma inumana. Ai, idiota. No que você estava pensando, hein? Entrar para a resistência, virar uma heroína? Não posso ir para casa. A Mie e a Boo vão ser punidos por me esconderem. Eu vou morrer, não procurar. Sim, eu vou dormir aqui aqui. Bzeigt, tá? O que eu acho? Sim, eu vou mostrar. O que você vai acontecer? Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Eu vou ficar... Você vai se sacrificar como uma inumana, não é não? Você vai ser empolgada como uma inumana e legal? Ela se agora e não será feliz internais. Não deram de se esconder. Eu tenho que sair da cidade. Ah, não vai, não. Ah, não vai, não vai, não vai. Ah, não vai, não vai, não vai. Ah, não vai, não vai. Ah, não vai, não vai.